Na semana passada nós encontramos no portal NetMotors uma garagem repleta de Passats antigos. Lá fomos recebidos pelo Maurício que fez questão de mostrar toda a sua coleção. Era um Passat mais legal que o outro. Agora vamos ver a continuação da saga dos Passats. Simbora! Essa peça aqui vai dar o que falar que assim, eu não conhecia muito dele não, que essa versão aqui, qual que é o modelo mesmo? Você viu aí? Isso é um Sport. É um Sport. Em 1984. Em 1984 veio com a mecânica 1.6. 1.6, câmbio 4 marchas, né? Olha só o pessoal. E o que que ele tem assim? Já vê que tem teto solar. Isso era de fábrica ou não? De fábrica, original. Teto solar e carmanguia. Ele tem o interior todo preto, teto solar, o que mais que ele tem? Ele tem os para-choques laminados na cor preta, né? Que nenhum Passat é nessa cor. Ah, que legal. Ele tem os frisos aqui nos borrachões, né? Vermelho. E ele tem essa partezinha de baixo ali, que é cinza, que é diferente. Que lindo, cara. É isso aí, diferencial, né? Bem diferente. Aí os faróis, as máscaras são negras. Sim. Na frente aqui, se você olhar. Tem máscara negra na frente. Tem máscara negra, né? E o interior dele, que é com banco recaro, e ele é todo preto por dentro. Não, essa unidade não era para qualquer um, né? Esse carro foi feito só 1.200 unidades. Só 1.200? Uma está aqui dentro. É, assim, uma está aqui, 1.284, né? É. Hoje eu duvido... Já se passaram aí 38 anos. Eu duvido que tenha mais que 20 por aí. Olha só o acabamento do banco. Banco recaro. Banco recaro, né? Tem preta, né? Nas portas também, olha isso aqui, ó. Façam de porta preta. Façam de porta tudo preto. Exatamente. Painel também preto. É. Esse aqui é original? Ele tem... Como se fosse um pouquinho... É, uma outra cor. Um esporte, sim, né? Que vem aqui no painel aqui central dele. Ele tem ponta-gírus, né? Sim. E aqui ele tem o vacuômetro, o reloginho, né? Marca hora e o medidor de voltagem da bateria. E o volante? O volante é a origem... O volante é o Wolfsburg, né? Tem o cachorrinho aqui e tal. Lindo, cara. É o final de época. E o teto solar? Mostra aí. O teto abre, ó. Olha aí, galera, ó. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Olha aí. Olha lá. Olha só que charme, cara. Chico demais, hein? Mas isso é chique demais, cara. Olha isso aí. Na 1984. Pô, quem tinha isso? Quem tinha? Qual outro carro da época aí que tinha esse requinte, esse acabamento? Até o teto solar, assim? Galera, o que eu vou mostrar agora pra vocês, eu acredito que muitos não vêem. Um ou outro, você aí de casa deve ter visto ou conhece, mas três assim, um do lado do outro, eu acho difícil. É ou não é, Maurício? É difícil. Olha. Se liga nesse tom de azul desse Passat TS. E caramba, cara. Quer dizer, um carro de 1980, uma cor dessa, né? Meu, uma cor metálica, lindo demais, cara. E galera, vocês podem perceber que nós estamos voltando ao tempo. Saímos lá de 89. 89. Agora, veio descendo, baixando, baixando. Estamos em 80. E agora? Vamos pra onde? Tem mais dois ali, hein? E é uma série muito mais do que especial, né? É. Aquele ali é bem raro, hein? Ah! Aquele ali é a cerejinha do bolo que a gente vai mostrar agora. Por favor, eu quero ver agora, que até eu... Eu só vi por foto, nunca cheguei perto. Bora lá, você vai ter oportunidade. De hoje, aqui na GGS. Maurício do céu. O programa NetMotra já presenciou uma unidade desse Passat 4M. Agora é a segunda vez e você tem uma unidade. Só que assim, eu nunca vi esse carro de perto. Esse é bem raro. Ele também só vinha em propaganda, só vinha em posts de internet. Me fala desse carro, o que é o Passat, o ano dele, o que é esse 4M aí? Esse é o Santo Graal dos Passatis, né? Sim. Ele é 4M. Tem aqui, ó. 4M. Vou mostrar pra galera o embreninha na grade aí. 4M, que ele é um carro feito em comemoração a 4 milhões de Volkswagen no Brasil. Que ano que ele é? Ele é 7.7, modelo 7.8. Na década de 77, 78, quantos carros tinham aí da Volkswagen? Tinha 5 modelos? O Fusca, a Kombi. Brasília. Brasília, TL, Variante. Passatis, Passatis, tipo 6 carros. Mil unidades. Era um carro que foram feitos pra poucos, né? Esse carro, eu falo assim, sem medo de errar. Existe hoje no Brasil, sei lá, meia dúzia dele, de verdade. Se tiver, né? Se tiver, tudo isso. Mas o que vai... Muito pouco. E vamos falar o que que esse carro tem aí, por ser tão raro e o que que chama a atenção da galera. Ele é diferenciado que ele tem os faróis duplos, né? Sim. As lâmpadas são de bulbo amarelo. Você liga esse carro à noite na estrada, o farol dele é amarelinho, né? E aí, o que mais? Esse friso aqui na frente, eu já vi que é diferente dos outros. Esse friso é o friso do Passat TS. Ele tem a frente do Passat TS. Tem gente que até se confunde. Vem aqui, olha, fala aquele Passat TS lá. Mas ele não é o TS. Aí... É o 4M. E a cor dele é bem chamativa, ele vem com bem bonita. Esse marrom dele é diferenciado. E é só dessa cor que foi feita? Aí é que nem a gente falou do 80, mas aí você imagina uma cor dessa metálica marrom em 1977? Ah, sim. É carro de patrão, né? É diferenciado ou não é? Carro de patrão. É diferenciado. É, o friso dele, ele chama muita atenção. Você perguntou da cor. Esse modelo só tem nessa cor. É só essa cor aqui. Foram mil unidades de ponto. As rodas dele, você que pintou, ou já vem assim? Não, as rodas são nessa cor. Original na cor do carro. Ele é todo nessa cor? Todo nessa cor. Ele tem diferencial também aqui, olha. Os frisos laterais aqui, você vai ver aqui no vínculo da porta, são preto. Cor preta. Ah, tá. Toda a lateral dele aqui é preto. Inclusive a tampa traseira que é na cor preta, essa parte de cima dela é preta. E ela é pintada ou é adesivada? Não, é pintada de preto. É mesmo, olha isso aqui, ó. E ela tem acabamento aqui, bem nessa lateralzinha. No vínculo aqui todinho, ela é toda pintada de preto. Olha só, esse carro foi comprado numa concessionária bem antiga, que não tá mais aberta, que é a Dacon. A concessionária Volkswagen, que era da zona sul de São Paulo. Ali tem as lanternas bicolor, né? São originais de época ainda, se vier. E dentro do carro? É, diferente também. É diferente, ó. Vamos mostrar lá? Ah, vamos mostrar. Chega aí, vem cá, chega aí. Sensacional, hein, cara? Que lindo o acabamento do carro. Você vê que é bem diferente. Forrações de porta, né, monocromático, na cor marrom. Aqui, ó, o carpete do carro. Carpete. Ele tem um diferencial também, porque o painel desse carro é preto. Normalmente, os carros que são monocromáticos, o painel é marrom. E esse não é, o painel dele é preto mesmo. E tem aqui, ó. 4M. 4M no painel. Volantão. Olha só esse sofá maravilhoso. Original, né? Olha isso aqui, ó. Olha o sofá, cara. Olha o somzão, ó. Olha o somzão aqui, ó. Pá, pá. Pá, pá. É, galera, a NET Motors, mais uma vez, trazendo uma raridade pra vocês. Eu aposto que vocês nunca viram, ó. Tem muitos que nunca viram esse carro. Eu mesmo só via por... Eu achava que era mito isso aí. Aham. Mas, ó, eu tô dentro de um Passat 4M. 4M. Olha isso. Ele existe. Ele existe. E aqui na GGS a gente tem um. E chegamos ao último do seu acervo, da sua coleção. E esse aqui, que ano que é esse aqui? Esse é um Passat LS 1976. Esse tá lindo, hein, cara? Lindo. Olha só. Impecável. Ah, ele tá parecendo uma louça. Essa cor é maravilhosa, né? É o original do carro? É o original. Já tinha essa cor, já? Verde místico. Olha só. É bem bacana. Tá lindo esse carro. Os frisos estão impecáveis. No contorno aqui do paralama. Danos de roda, né? São bem legais. Lindo, lindo, lindo. Paulo, posso te fazer uma pergunta? Vai. Manda aí. Dos Passat que nós já vimos aqui até agora. Claro, desse modelo, né? Você sabe a diferença desse pros outros? Consegue me diferenciar? Vai. Vamos pensar aqui. Vamos por partes. Vamos lá. Esse aqui é um 76. 7,6. 7,6. Não tem um retrovisor do lado direito. Não. Deixa eu ver o que é mais aqui. Eu tô vendo que ele tem mais frisos, assim. Ele tem mais cromados. Eu vi que ele tem, tipo, ele é um carro bem rico em detalhes. Passat 7,4, 7,5. E os primeiros 7,6. Sim. Eles têm o canto do vidro aqui quadrado. Os outros Passat, todos são o canto do vidro arredondado. Boa. Os frisos são mais largos. É. Ele tem, tipo assim, ele é bem rico em friso, né? É. O friso lateral, se você olhar pros outros aí que a gente viu, eles são frisos mais largos. Além das saídas de ar que tem na coluna. Olha só. Ele tem essas saídas de ar aqui na coluna externa, na coluna C. E tem as saídinhas de ar lá dentro também. Que legal. Os outros Passats, a partir desse ano, já não tem mais essas saídas de ar. No tampão do carro, segue o desenho do banco. E eu achei isso, assim, muito bonito. Ele é bem detalhado, sabe? Pra um carro 76, é o que a gente vem comentando desde o início. A Volks, ela tem trabalhado em detalhes no Passat. E o que eu acho muito legal nesse carro também, nesse Passat, esses carros dessa época, são esses bancos baixos. Sim. Eu acho, assim, demais esses bancos baixos. É muito nostálgico isso. É coisa de época. O carro é muito bem acabado. Licença, tá? Licença. Pode ficar. O carro é seu. Fica à vontade. Mas eu vou sentir como se fosse meu. Olha lá. Olha isso aqui, galera. Friso cromado pra todos os lados. Tem um friso no túnel também. Olha isso aqui. Volante tem friso. Olha. O volante, ele é contornado por todos os cromados. O carro é muito bem acabado. Painel preto com acabamento em madeira. Olha isso aqui. Olha o radinho aqui. Radinho de época. Olha isso aqui, ó. Essa foi a coleção que encontramos na GGS, a loja do meu amigo Maurício. Se você quer conhecer todos os carros da loja, entre agora no portal NetMotors e fale direto com ele. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Comenta lá, dá aquela força pra gente trazer mais conteúdos como esse. Até semana que vem com mais programa NetMotors. Valeu! www.netmotors.com.br Quer comprar ou vender? Acesse já o nosso site totalmente gratuito e anuncie no portal mais fácil de navegar do Brasil. Sem intermediação, direto com o comprador ou vendedor. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto